Espantiu, recolheu, espantiu... Aê, Tru, hoje à noite tem show do meu irmão lá no bairro do Rogerinho e ele pediu pra convidar todo mundo, tá? Quem puder ir vai ser bem legal, é bom que você já dá uma força pro Davi, pro Gê, pra Isa. O que você acha? Eu vou, hein? Vamos, claro. Olha lá, que surpresa boa. Vicky, que bom que você voltou. Ninguém sabe quando surgiu a oração do teatro, ou a oração do ator, da atriz, enfim. É um poema. Há quem diga que é um grito de guerra. Obrigada pelo desenho. Então, vamos levantar com delicadeza. Mão direita dá, mão esquerda recebe. E esvaziou o peito de ar pra dizer pro universo... Eu seguro a minha mão na sua... Eu seguro a minha mão na sua... Para que juntos possamos fazer... Para que juntos possamos fazer... Aquilo que eu não quero... Aquilo que eu não quero Aquilo que eu não posso Aquilo que eu não posso Aquilo que eu não sei fazer sozinho Aquilo que eu não sei fazer sozinho Aquilo que eu não sei fazer sozinha Sabe quando a tristeza vira raiva? Quando a dor é, tipo, tão grande Que você destrói tudo que tem em volta Como o telhado Desse pobre teatro E muitas outras coisas também Mas mesmo assim a dor não passa Eu sei do que você tá falando Eu também sei Eu achei que minha mãe Não queria me ver dançando Mas depois eu descobri que ela sabia Que dançar me fazia feliz Me faz Feliz Pelo visto isso te trouxe paz Sim E agora eu sei que Ela não ia querer que eu parasse de dançar E nem que eu culpasse você, Vicky Eu queria que você tivesse se despedido da sua mãe Eu sei Mas a gente não sabia Desculpa Desculpa Eu que tenho que te pedir desculpa Eu te fiz sofrer de propósito Me perdoa Eu não sei se a gente vai conseguir voltar a ser amiga que nem antes Mas eu te perdoo sim Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar E penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano A vida é louca Sempre fiquei quieta Agora eu vou falar Se você tem boca Aprendi a usar Sei do meu valor E a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano A vida é louca Que ela está Aí!